Maior SUV da BMW, o novo X7 chega para ser o familiar topo de linha da marca. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Com um visual mais sóbrio que os demais SUVs da marca, o X7 é mais comportado. Na frente, o modelo apresenta enorme grade com acabamento cromado, aplique em cinza no para-choque e faróis de laser adaptáveis. Nas laterais, o alemão vem com rack de teto, moldura dos vidros e frisos cromados, já as rodas são de 21 polegadas. Passando para a traseira, o modelo possui saída dupla de escape, spoiler integrado, régua cromada e lanternas Full LED. No interior, além do alto nível de luxo aplicado e materiais de excelente qualidade, o desenho é muito bonito. Os principais itens de série do SUV são dois tetos solar, ar digital de cinco zonas, chave presencial, alavanca de câmbio em estilo joystick, freio de estacionamento elétrico, seletor de modos de tração e condução no console, volante multifuncional com aquecimento, sistema de som premium, bancos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, porta-malas com abertura e fechamento elétrico, entre muitos outros. O entretenimento do SUV é composto por duas telas de 12,3 polegadas. O cluster é configurável e para lá de completo. A multimídia conta com a última geração do iDrive, que apresenta todas as configurações do veículo, GPS, sistema de câmeras e conectividade com o Apple CarPlay. Em motorização, o principal propulsor que equipará ao X7 é o 50i. O bloco é um 4.4 V8 biturbo a gasolina, que entrega até 462 cv e 66,2 kgfm de torque, aliado sempre a uma transmissão automática de 8 velocidades para todas as versões. A tração integral também é item de série em todos os BMW X7. Em desempenho, o V8 acelera de 0 a 100 em apenas 5,2 segundos. Os dados de consumo ainda não foram revelados. Em segurança, os destaques do X7 são alerta de colisão com frenagem de emergência e detector de pedestres, alerta de mudança de faixa, farol auto automático, alerta de pontos cegos, assistente de permanência em faixa, alerta de tráfego cruzado e piloto automático adaptativo. Agora falando em preços, nos Estados Unidos, o novo BMW X7 chega em duas versões com preços de 73.900 dólares para a de 6 cilindros turbo e 92.600 dólares para a V8. Aqui no Brasil, segundo a BMW, o modelo chegará ainda este ano. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo BMW X7? Comente aí embaixo a sua opinião, dê sua nota para o modelo nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... Valeu!